Fala pessoal, iniciando mais um vídeo e no vídeo de hoje estaremos indo em direção a Cera do Rio do Ras localizado entre os municípios de Lauro Miller e Bom Jardim da Cera. Acompanha! 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 Passando pela cidade de Lauro Miller, em Santa Catarina, mais conhecida como Pé da Cera, já é possível ter uma noção das montanhas e é lá no final das montanhas que nós vamos subir. Saímos era 3h30 da manhã da cidade de Navegantes em direção a Cera do Rio do Rastro, por volta de 7h30 da manhã estávamos no famoso Pé da Cera. Então a Cera do Rio do Rastro é a famosa estrada do Brasil, é uma das estradas mais impressionantes do mundo. O trecho da rodovia SC390 é caracterizado por subidas íngremes, curvas fechadas e mirantes espetaculares entre penhascos e montanhas. O mirante localizado no seu topo, a mais de 1460 metros de altitude, proporciona uma vista espetacular da Cera do Rio do Rastro e da planície abaixo. É um dos quartões postais do estado de Santa Catarina, localizado entre as cidades de Lauro Miller, embaixo da Cera, e Bom Jardim da Cera em cima da Cera. A Cera do Rastro era conhecida anteriormente por Cera do 12. O trecho é de 1950, tem 284 curvas e liga o planalto cerano com o litoral de Santa Catarina. Aqui podemos observar que já começa a subir em direção ao topo da Cera, já tem bastante curvas, bastante curvas íngremes. Essa região é bastante visitada por turistas do mundo todo, porque é um cartão postal da cidade de Santa Catarina. No decorrer do vídeo, será mostrado um pouco das curvas que contemplam a Cera do Rio do Rastro, das paisagens que ela mesmo nos proporciona. E algumas fotos do final do vídeo mostrando um pouco da Cera, visto lá do final do mirante. Cera do Rio 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 diameter. Agora, sujeito, curva o pés toitê com o altou limão para o seu fim. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto